Música Aqui tem um exemplo do que a gente chama de liberdade, do que a gente chama dessa mistura legal que eu acho que qualquer pessoa pode fazer em casa com coisas que gosta. Porque na mesma mesa, no mesmo canto, a gente tem Felipe Stark, a gente tem Jaime Rayon, o designer espanhol, que eu já falei uma vez antes. De novo, Jaime Rayon, esculturas, arte e deco, Toyota, artista nacional. Então, essa mistura, sem preconceito, de cristal, ferro, David Bagby, um artista britânico, uma escultura britânica em aço junto com cristal, junto até com barro, com aquelas peças de barro. Isso, e é super curioso, porque isso aqui, na verdade, são peças de nuca, de tracunhaém, e isso aqui é para você encaixar os palitinhos de safadeza. Então, na verdade, isso é para você servir, e a gente usa isso em casa. Então, as coisas têm a função estética, mas também algumas têm função utilitária. E essa mistura que Zé fala, assim, verde, jaquelin terpes, a tudo que tem aqui, é isso. É a mesa de cor, com um par de bota de louça embaixo, junto com a cadeira de Patrícia Urquila. Então, assim, não tem limite para a mistura. Agora, tem o olho da gente, tem a posição, tem a forma como isso é colocado, a forma de valorizar cada situação, cada peça, e que, de alguma forma, isso expresse a nossa maneira de pensar e de demonstrar o que a gente... E viver a casa. E viver, exatamente. E, ainda assim, ainda seria mais, seria a posição hoje, a forma hoje. Porque tudo que está aqui já teve em outro lugar ontem, semana passada, mês passado. A gente acha engraçado que, às vezes, a gente chega em umas casas para trabalhar, arruma as coisas num lugar, e as pessoas marcam com um X, um esparadrapo, como se nunca mais aquilo pudesse sair dali. Nada que está aqui, teve aqui, estava aqui, provavelmente, um ano atrás. Aliás, essa mesa estava lá, esses castiçais eram da mesa de jantar, aquilo dali já foi usado em jantar. As coisas podem estar aqui e podem não estar. Agora, hoje, elas expressam a forma como a gente quer. Amanhã, elas podem estar de outra forma, porque a gente pode estar pensando de outro jeito. Isso é uma casa viva, não é uma casa pronta, que foi comprada, encomendada na esquina e trazida para aqui. Não, e assim, e o outro cuidado é que parece que os objetos, as peças, de certa forma, têm vida. Uma coisa é você estar com essa peça aqui e ela tem uma certa harmonia, outra coisa é pegar e colocar aqui. Então, ela já começa a brigar. Então, às vezes, é bom você manter num determinado lugar, mas isso não impede de você fazer essa mudança que a gente faz em casa. Mas a mudança tem que ser feita, pensada nessa, com harmonia. Esteticamente, com propulsão. Com propulsão. É isso. Aqui é a sala de visita, a tradicional sala de visita. Quarenta anos atrás, a gente não poderia sentar aqui de jeito nenhum. Mas, já que a gente, eu, por exemplo, acho que Turíbio também, mas como a gente não quer deixar de ser criança e a gente adora uma coisa proibida, a gente senta, a gente usa, a gente bota o pé para cima, a gente usa a casa da gente, a gente vive. Essa seria a sala que a gente só sentaria se tivesse com visita. Provavelmente, a gente não poderia sentar assim, nem poderia se abraçar com a almofada, mas a gente faz. Até porque não tem criança para a gente educar ainda na casa. Portanto, nós não pretendemos nos educar, pelo menos não em casa. E a sala de visita é uma continuação, de fato, do restante da casa. Ela é resultado de tudo que a gente vem falando, mas ela é resultado também de um carinho, assim. Tem muitas peças aqui que foram de família, como esse sofá que foi da minha avó, tem muitos presentes dos amigos, mas tem muito resultado da forma que a gente gosta de receber. Quer dizer, é uma coisa, é grande, é, mas que todos os amigos façam parte da mesma conversa. A gente não gosta da panelinha, não gosta de um grupo aqui, outro grupo lá. A gente não gosta da coisa. Meninos aqui, Clube do Bolinha e Clube da Luluzinha. Até porque a casa não defende isso. Então, aqui é justamente isso. A gente quer que, de fato, todas as pessoas interajam, que todas as pessoas se sintam em casa, de fato, como nós nos sentimos. Exatamente. A vontade. Nisso que Turibe falou da iluminária, a gente tem dois fetiches, luminárias e cadeiras. Realmente, tem mais luminária nessa casa do que precisaria para iluminar o ambiente. Mas a gente gosta de design, a gente gosta do que é bonito e acaba gostando de mais luminária do que precisaria. Então, essa, por exemplo, é uma peça italiana de 1969. É uma reedição, não é da época, mas 1969, da idade de Turibe. E é chamada Tarac Sacum, feita pela Flos, aquele Castiglione italiano design. E aí a gente sai misturando, mais uma vez, com as coisas que a gente gosta. Da forma da gente, da forma que a gente gosta de viver. Mais uma coisa, assim, que ilustra isso que a gente vem falando. Por exemplo, nessa parede tem várias coisas, mas tem um cavalo que, certamente, algumas pessoas, quando vêem, dizem que coisa cafona. Para a gente é extremamente elegante. É uma peça de Jaime Rai, onde você pode colocar flores aqui e que a gente acha engraçado, que a gente acha que quebra. A gente gosta dessa coisa de criança, como o Zé falou. E um outro fato é esse espelho dado por um amigo nosso, que representa um palhaço, assim, que eu acho que todo mundo tem esse dom de fazer as outras pessoas sorrirem. Acho que todo mundo tem que fazer isso na vida. Tem que se sentir um pouco alegre e transparecer isso para os amigos. E dentro dessa coisa, é. E dentro dessa coisa de liberdade que a gente falou, talvez a própria parede exemplifique a falta de preconceito da gente. Olho sobre tela, cerâmica, fotografia, aço, aço de novo, gravura, papel. Não existe a coisa, não, óleo, aquela coisa que às vezes a gente escuta, óleo sobre tela, não pode, é uma coisa, gravura, é outra, não pode misturar. Está tudo misturado. A gente acha bonito. Aliás, não sabe onde coloca, coloca nessa parede. Então... O dia é assim, né? E dá numa coisa que a gente acha divertida, que a gente acha engraçada. Agora pensada. Na forma da gente... Pensada, sempre pensada, assim, não é simplesmente chegar e colocar, é ver o que é que fica legal junto do outro, mas sem preconceito de estilos, épocas, período. Aqui você indo até o fim, tem coisas de, meu Deus, eu acho que tem uns 80 anos aqui de, entre uma data e outra, entre a data da primeira, da mais nova e da mais antiga aqui. Tem coisa brasileira... Se for contar com as cadeiras, vai dar muito mais. Eu estava sonhando por cima. Porque vai comprometer mais ainda a gente. Então, é uma mistura, é uma... um olhar estético sobre as coisas que a gente gosta, um olhar de compor as coisas que nós gostamos. E assim, vem a coisa africana, mas ao mesmo tempo vem uma baladeira, um bodog, só que isso é uma... É uma obra de arte. É uma obra de arte. A palmatória. Ah, essa palmatória é útil. Isso aqui é útil. Essa realmente é útil. É Eudes, é que a gente adora. É Eudes Mota, artista pernambucano que nós adoramos. Mas isso aqui foi uma ideia genial, Teide. Muito bom. E a casa vai continuando. E a gente continua usando. Não tem espaço. É isso que a gente está tentando mostrar também. Vamos pra cá. Every day after work, I go to a bookstore around the corner, and I'm going to look for the gloss and mega scenes about fashion and style. And I'm going to look for the gloss and mega scenes. And I'm going to look for the gloss and mega scenes. And I'm going to look for the gloss and mega scenes. And I'm going to look for the gloss and mega scenes. And I'm going to look for the gloss and mega scenes. Obrigado.